Olá pessoal, aqui é o Renato Haddad. Vou mostrar uma novidade que tem no Visual Studio 2013 em relação a referências. Quantas vezes você desenvolve um projeto em N camadas e em algum determinado momento você vai fazer uma referência a uma DLL, ou um namespacer e uma classe que você vai precisar em algum momento saber por onde é que eu estou referenciando determinado elemento. Então, olha só, por exemplo, essa classe aqui, vou aumentar a fonte, o Public Class Categoria tem várias propriedades, mas olha só que interessante, ele tem um tal de X referência, então eu tenho aqui uma referência do ID, sete referências do nome, cinco de descrição e, olha só a categoria, a categoria está sendo referenciada em 30 lugares. Então, eu posso muito bem dar um botão direito, Find All References, ele me mostra aqui todas as referências, esse recurso até a gente já tinha em outras versões, mas agora ficou mais legal. Então, vamos pegar aqui os sete referências de nome, que não tem tanta coisa, ele já me mostra exatamente onde que está cada uma delas. Então, se eu colocar aqui, show on map code, ele vai desenhar o mapinha onde que as minhas referências estão sendo exibidas, está vendo? Está aqui, eu tenho aqui no adicionar e eu tenho aqui no excluir várias categorias, então eu estou me referindo a esse elemento. Quando eu dou o double click, ele me lista e eu posso ir diretamente para onde eu estou. Vamos fechar, isso aqui foi só para dar uma ajuda para a gente. Você pode fazer uma outra maneira também, deixa eu fechar essa tela, isso aqui não vou gerar mapa nenhum. Ok, e aqui eu posso dar um clique, por exemplo, em sete referências e posso navegar. Mas onde é que eu estou utilizando? Estou utilizando aqui, eu posso visualizar qual é o arquivo, qual é a linha, deixa eu dar um zoom aqui. Qual é o arquivo, qual é a linha que eu estou utilizando, qual é a coluna, em que método que eu estou utilizando e exatamente a linha que eu faço esta referência. No caso de classes, olha só que interessante, eu posso também verificar exatamente a mesma coisa, que na verdade é a referência em si. Então, se eu visualizar aqui, por exemplo, esse de cinco referências, vamos pegar aquele um pouquinho menor, eu tenho um clique aqui. Vamos clicar nesse descrição, tá? Aqui na descrição, eu posso simplesmente dar um double click, ele vai diretamente para o local onde está sendo feita a minha referência. Então, vamos lá, em categorias, olha, eu tenho aqui 30 referências. Cara, acho que 30 vai ficar muito grande, mas se eu der um collapse all, eu vou conseguir visualizar cada uma delas, né? Eu posso dar um doc pop-up aqui na minha janelinha, para que ele seja exibido nesse local de cold lens reference. Olha só o nome dessa janela, tá? E aqui eu posso simplesmente navegar, porque são tantas referências, são vários projetos, inclusive. Se eu der um clique aqui no projeto, eu consigo visualizar onde está sendo exibida essa referência. Lembra que eu mostrei para vocês também o scroll bar options, que eu posso usar um mapinha aqui? Então, esse fato de usar o mapa aqui no scroll bar, tá? Aqui nas referências, não vai aliviar muita coisa, mas lembra que eu tinha também falado sobre o peak definition? O peak definition, eu posso... Aqui é a definição dele em si, né? Agora, em relação a referências, você tem esse recurso de utilizar... Deixa eu fechar essa janela... De utilizar esse cold lens reference, que nos ajuda bastante, tá? Então, isso aqui é um recurso novo. Deixa eu dar um collapsible e vou dar um colar aqui para ele poder me mostrar. E aí eu posso tranquilamente dar um double click e ele vai direto para o local, né? Entendeu? Então, esse recurso de cold reference aqui para qualquer tipo de projeto nos auxilia bastante. Então, se eu pegar aqui um controller de... Produtos controller, que é um projeto de MVC, né? Deixa eu fechar essa janela. Aqui é um projeto de MVC. E se eu falar assim para ele, tá? Eu tenho aqui um método find. Só que o método find, você não tem o recurso de utilizar onde que ele está sendo referenciado. Só no find all reference. Aí você tem acesso para saber onde que cada um deles está sendo referenciado. Porque eu fiz a pesquisa com o botão direito find all reference e a gente já tinha isso antes. Agora, no Visual Studio, ele mudou bastante em relação a isso, porque... Vou pegar aqui em models... Ah, não tem o identity, porque eu fiz em outra funcionalidade. Mas aqui o db context, por exemplo. Onde que eu estou utilizando esse db context? Eu posso clicar aqui nas referências. Bom, o Renato está usando em três projetos, cara. Está aqui, ó. Ou melhor, em dois projetos. Um, com esta referência. E o projeto número dois, com essas duas outras referências. Tá? Então, isso aqui vai ajudar bastante você pesquisar as suas informações dentro do... Do contexto da sua solução inteirinha. Tchau, tchau.